Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem e sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes de começar o vídeo, eu sou muito bem-vinda ou bem-vinda, eu te convido a inscrever aqui embaixo, o like me ajuda demais na divulgação do canal e na divulgação do vídeo. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, o nome tá aparecendo aqui na caninha, o link tá na descrição do vídeo. Então meus amores, como vocês viram aí, né, hoje eu vou fazer uns arrumos aqui comigo para ir, para onde? Isso mesmo, para a academia. Né? Quem quer, corre atrás. Chuta o balde, vai buscar o balde. É isso menina, vou fazer uns arrumos para a gente ir para a academia. Já tomei meu banho, mas tá muito calor, tô até com o meu rosto aqui suado novamente. Resolvi meninas, vou limpar aqui meu rosto com esse lencinho mesmo de bebê. Resolvi voltar, né meninas, para a academia porque não tá dando, eu tô ficando um gordinha novamente, né. É mais visível assim, sabe, dá para ver mais é a barriga, né menina, porque a barriga é a primeira coisa que aparece. Não mulher, não dá. Não, 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 não. Aí você vai colocar uma roupa e tal, e daí a roupa fica te dividindo no meio. Cada um é cada um, né gente, mas eu particularmente, eu não tô gostando, deixa eu poder secar aqui, né. Eu não tô gostando do que eu tô vendo, tá bom. Eu peso, é da última vez que eu me pesei, acho que foi semana passada, eu tô com 54 quilos. É porque eu não tirei foto, eu tô com 54 quilos, eu pesava 44, viu. Mas isso foi bem antes, né, de virar mamãe, né. Aí eu pesava 44 quilos quando eu engravidei da aninha. E daí, gente, claro que eu não quero voltar a pesar 54 quilos, né gente, é muito magrinha, né. Só esse daqui, ó. Essa senhora aqui da Max Love, vou passar um pouquinho só. E daí, meninas, eu era bem, bem magrinha mesmo, sabe. Eu queria mesmo era perder mais a barriga, porque eu não acho que o peso tá ruim. Não sei, né. Mas na minha opinião, o peso assim não tá tão ruim não. Sabe, é 54 quilos, acho que tá bom. Mas também vai muito pela altura da pessoa, né. Eu sou bem, bem baixinha mesmo. Eu acho que eu devo ter 1,52, 1,53, por aí, viu. Não vai muito longe não, porque eu sou muito, muito pequena mesmo, de verdade. Sou muito baixinha. Agora eu vou passar aqui um creme, tá. Um creme facial. Esse aqui, esse aqui é o creme facial de arroz, tá. Eu tô olhando aqui, meninas. Eu sei que o certo é olhar pra cá, né, pra câmera. Só que eu tô aqui na frente da janela, né. Por conta da luz, é melhor. E daí eu não tenho um espelhinho. Quando eu comprar minha penteadeira, né, vai ser ótimo. Mas daí, né, eu vou voltar a fazer academia. Eu tinha até começado o ano passado. Eu já estava vendo resultado, principalmente na barriga. Porque também eu fiz a dieta doida aí, né. A dieta do ovo, que eu só comia ovo 24 horas. Minha vida era comer ovo. Então, começou a fazer... Começou, né, ter resultado. Eu vou passar, meninas, agora o protetor solar. Tá quente, viu, mulher? Tá pelando. E eu vou agora na parte da tarde. Porque daí eu já faço minha... Já faço academia. E de lá eu vou buscar a Aninha na escola, sabe. Então, eu já prefiro ir mesmo na parte da tarde. Porque de manhã também eu não tenho quem deixar a Aninha, né, gente. Pra mim, pra academia. Então, eu vou à tarde. Minha menina tá na escola. E tá ótimo. Vou mostrar pra vocês também o look que eu vou usar. Eu não uso o cropped, tá. Quer dizer, eu uso, né. Mas eu não vou... Minha cara brilhando agora. Vou ter coragem de usar o conjuntinho, sabe. Que é o cropped e tal. Vou colocar uma camisa grande. Eu ainda não me sinto confortável. Pra poder usar um cropped na academia. Ainda mais eu que vou sozinha. Aí que eu fico com vergonha mesmo. Eu sou bem vergonhosa, gente. Bem vergonhosa mesmo. E ainda mais no ambiente, assim, que eu não conheço ninguém, né. Não vou, né. Com ninguém junto comigo. Eu vou sozinha. Vou com Deus, né. Mas, assim, o modo de falar, sabe. Tipo, amizade pra ir e tal. Seria legal, né. Mas, eu não tenho. Então, eu vou com o meu belo fone. Já coloquei meu fone pra carregar, né. Coloquei meu fone ali pra carregar. Que daí eu faço meu exercício e vou escutando minhas músicas no meu fone. Lá tem caixa de som pra você conectar no seu celular. Mas, claramente, eu não vou conectar no meu celular. Lá. Então, eu prefiro ouvir as minhas músicas no meu fone. E tá ótimo. E vou, meninas, tentar pegar firme. Quero muito pegar firme, sabe. Pra ver, né. Como vai ficar o corpo. Treinando certinho. Bom ter um personal, né. Mas, eu não tenho personal. Eu faço o que eu aprendi. E tá ótimo. Meninas, eu vou passar um pouquinho de blush. Mas, nem preciso, né. Porque, o tempo que eu sair ali fora. Eu já vou ficar toda vermelha. Mas, é só pra dizer que eu passei alguma coisa na cara. Eu tô brilhando mesmo, viu, gente. Misericórdia. Só um pouquinho. Então, é isso. Eu não vou passar muita coisa, né, gente. Tô indo na academia. Poderia passar um corretivo, né, gente. Mas. Mas, eu não vou passar corretivo, não, tá. Eu não quero passar corretivo. Assim, tá ótimo. Vou. Tentar fazer um penteado aqui. O meu cabelo tá puro óleo. Tá todo oleoso já, ó. Eu tenho que lavar ele. Mas, daí, eu falei assim. Já que eu vou pra academia. Eu vou lavar ele mesmo. Na volta, né. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Infelizmente, meu cabelo não tá grande. Pra mim poder fazer uma trança. Mas, vou me virar aqui. Ver se eu vou fazer alguma coisa. Eu vou terminar aqui de fazer o cabelo e já volto. Ó, meninas. Então, a roupinha vai ser essa aqui. Que eu vou vestir. E eu já passei o desodorante, né, meus amores. Que não dá pra ir pra academia. Não tá falando desodorante debaixo do sovaco, né, gente. E eu transpiro bastante. Fico bastante suada. Então, eu vou usar essa daqui. Ela é pretinha, tá. É a luz que tá estourando mesmo. Conjunto, né, ó. Só que, daí, eu vou usar com essa blusa aqui por cima. Tá lá num... É uma camisa grandona, tá. Pra não ficar marcando muito a roupa, sabe. Ficar marcando muito. Então, eu prefiro com a camisa grande. Claro que eu gostaria de usar só assim, né. Mas a minha barriguinha não permite. Eu ainda não me sinto segura. Pra ir pra academia, assim, de conjuntinho. Claro que eu acho lindo. É quando as meninas vai com o conjunto, assim. Sabe, par de cima. Um croptezinho, tal. Mas ainda não cheguei nesse naipe. Irei chegar em nome de Jesus. Mas eu vou vestir aquela camisa ali. Que ela é grande, sabe. Ela é bem grandona. Então, não vai marcar muito. A camisa ali é cinza. Eu vou suar tanto. Porque eu sou demais, menina. E quando eu pego pra fazer a bicicleta. Eu suar o pinga do braço. Então, você já viu como vai ficar a camisa, né. Mas vai ser isso aqui, meninas. Que eu vou vestir. Bom, meninas. Já estou pronta. Eu coloquei essa camisa aqui. Que ela é bem grandona. Fiz esse piteadinho aqui. Nesse lado tem rosa. Nesse lado tem azul. Porque eu não encontrei o do mesmo. E nada mais ou nada menos. Eu vou com o meu fone. Porque daí... Eu escuto as minhas músicas, né, meus amores. Meu cabelo tá assim, tá sujo. Mas quando eu chegar eu vou lavar ele, né. Vou tirar aqui o fone. E vou um pouquinho mais pra trás. Pra vocês verem. Ó. Pus um tênis, né. O tênizinho. O short. Ó, meninas. O short. Ele não é tão grande. Tá vendo? Ele não é tão grande. Mas também não é tão... Tão curto. E é assim, né. Que a mamãe vai perder os quilinhos aqui do bucho, né. Como eu falei pra vocês. Eu não vou com a parte de cima, tá bom. Eu vou só assim mesmo, ó. E está ótimo. Eu vou prendê-lo aqui um pouquinho. Pra não ficar tão largo, né. E é isso, gente. Partiu. Academia. Eu vou fazer um vídeo mostrando, né, o meu corpo e tal. Partilhando tudo com vocês. Vou lá, né. Eu já até peguei aqui já a chave da academia. Vou pôr o meu lindo fone. Conectar a minha música. E vou ouvindo minhas músicas, né. Pegar minha garrafinha de água também. Que não pode faltar, né. Minha garrafinha de água. E vou descer. Eu faço meus exercícios. E de lá, vou buscar a minha filha na escola. E é isso, meninas. Claro, não foi o seu rumo comigo. Nossa. Que roupa maravilhosa que ela colocou pra ir pra academia. Nossa. Mas... É... Quis mostrar pra vocês, né. Eu sou uma pessoa simples. Tenho coisas simples. Essa é a minha vida. Esse é o meu dia a dia. E isso é o que eu tenho. É o que eu tô vestindo, né. E agradeço a Deus por tudo. Por todas as oportunidades. Agradeço. Eu sou muito grata pelas coisas que deram certo. Também sou grata pelas coisas que não deram certo. Porque se não deu certo, porque não foi permissão de Deus. E é sobre isso, menino. Mas antes de sair do vídeo, não se esqueça de compartilhar o vídeo com as amigas de vocês. Deixar aquele like me ajuda muito. E de se inscrever no canal. Um super beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.